Nós nos comprometemos em construir esse posto de saúde da família que está sendo entregue hoje aqui em plataforma para ampliar ainda mais a assistência básica de saúde do subúrbio, que hoje é um dos distritos sanitários da cidade de Salvador mais bem atendidos em termos de serviços básicos de saúde. É a presença do médico da família, é a presença do auxiliar de enfermagem, do agente comunitário de saúde, é a presença do odontólogo para, é claro, prevenir no futuro doenças mais graves e com isso aumentar a qualidade e a expectativa de vida da população mais pobre da cidade de Salvador.